Durante a solenidade que marcou o início dos trabalhos da Carreta da Mulher em Caxias, o prefeito Fábio Gentil destacou que a Prefeitura de Caxias já realizou a doação do terreno para a construção da Casa da Mulher Maranhense. O terreno fica ao lado do campo de futebol do bairro Volta Redonda, que conta com mais de 3.900 metros quadrados. Atualmente, a Casa da Mulher Maranhense só existe em Imperatriz. O município cedeu um grande terreno para que nós possamos construir de imediato a Casa da Mulher Maranhense e automaticamente prestar um serviço mais qualificado a todas as mulheres. Trouxemos para cá a equipe, a patrulha Maria da Penha, mas precisamos continuar o nosso compromisso, precisamos continuar intensificando cada vez mais essas ações do que tange a mulher. A mulher, nossa gestão, tem prioridade. Nós entendemos que a mulher precisa ser respeitada e valorizada e a nossa gestão tem mostrado isso. A Casa da Mulher Maranhense de Caxias vai reunir os seguintes órgãos Delegacia da Mulher, Promotoria da Mulher, Defensoria da Mulher, Vara da Violência Doméstica e Familiar, Patrulha Maria da Penha, Atendimento Psicossocial e Encaminhamento para Mercado de Trabalho por meio da Autonomia Econômica. O órgão deve começar a ser implantado até o final deste ano de 2021. 21.